Galera, vídeo novo se iniciando, jogou lá na hora. Agora ficou legal pra subir na laje, hein, velho? Antigamente não era pra subir com pipa, agora, ó. Já secou já, então, hein? É, fizeram na pontinha, né, pra não... Na laje, pai. Aqui foram as pipas que os caras mandaram pra nós, ó. Linha ANS. Já chegou os pipas. Hã? Já chegou os pipas. Chegou pra nós, você não viu não? Não, esse aí não. O cara só mandou o compromisso enviado. Eu particularmente, eu não mando se isso aqui vai rodar, não. Acho que vai rodar, hein. Ah, a gente já mandou com a rabiola? Mandou a minha também, que eu curti a minha, velho. Minha mais grossa. Os caras são daqui de São Paulo. Oi, você tinha um profissional de pipa aqui? Quem? O cara... Amigo do Paulão, hein. Segura aí, velho. Só. Pode soltar. Tá ruim? Não, hein? Só diferente o pipa ali. Tá sem vento também. Sem vento. Então é isso, galera. Vídeo novo suliciano. As meninas foram comprar roupa. A mina, a vizinha, não tinha... Não tinha roupa. Ela mora aqui, não, Lívia. Essa casa... Aqui, ó. Não, essa casa aqui. É, ué? Não, debaixo? É, dois ou não, dar, hein. Tá aqui? Quantos meus primos, ele ganha para o meu pipa lá no Nordeste? Lá não tem, eu acho. Ronald. Ronald, né? É. Já soltou pipa lá no Nordeste, pai? É? Já soltou pipa no Nordeste? Já, já. Mas lá é assim, os caras cortam a pipa do outro e tal? Na cidade é, lá no sítio não tem, não. É só soltar para soltar, né? É. Ah, que lindo, pai. Lá é só soltar para soltar, pipa, vento. Aqui é uma vontade pura. Aqui os caras que saem na faca, filho. Mas se for na cidade, os caras subiu, já quer cortar. Agora, igual aqui, não tem, não. Olha lá, cortou agora. Escura. Sim, vai rodar, né? Também está sem vento. Então é isso que eu levei o Jornal Sul esse ano. Esperar as minhas cheias, aí, conto isso, só em penal pipa. A laje vai ficar grande, hein, velho? Olha aí, galera, a laje. É todo dia, sim, viado. A laje vai ter acesso aqui agora, galera, né? Está dois pontos saindo, bro. A laje está estreia na laje, pô. Fica, meu. Nossa, aqui, pô. Está a visão, pai. Isso aqui é a Casa Marunga 2.0, pô. O cara está vindo aqui, ó. Olha lá a visão. Nossa, os caras aí, né? Olha lá, os moleques, motivação, hein, pai? Motivação está tendo, hein? Vai! Sobe! Sobe! E aí, Tocos, você é de chato, Tocos? Sim. Boa, sim. Está trabalhando aí. Está vindo aqui, ó. Tocos aqui, ó. E a de... Cortou. Credou! 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 Olha aqui, olha aqui. Deixa a... Ai, corta a lei! Quebra, quebra, quebra. Quebra, e toca a lei. Perdeu, pai? Poder voltar, não, hein? Não, rapaz, por isso que é? Os moleques ficam tristes. Cadê a motivação agora, trouxa? Ah, velho, você cortou. Dá um pico aí, só nós. Você acabou de me desmotivar, que é pico. Aê! Vamos desmotivar aqui, ó. Estou dizendo que tem um time que está competindo. Acabou de me desmotivar. Só para virar o rosto, cortou. Colei na quebrada e cortei o pipa de quem, pai? Olha lá. Chega aí, pai, para dar satisfação aí, como é que foi o relo. Está tristão, pai. Mas você também toma relo. Hã? Você também toma relo. Dá uma chance, pai. Olha lá, cara, ali, ó. Você corta direto. Corta direto aí, ó. É o Jota e Pato. Ah, é o Pato. Quem é Pato? Quem é Pato? Não sei, não. Você é meu Pato. Você é louco? O Matheus também. O Matheus também é Pato. O que você está fazendo aí? Tomando geladinho. Geladinho e vende onde? Aqui, no mercado. Quanto custo? 50 centavos. Está aumentando o geladeiro, 15 centavos na minha época. E é do que isso aí? Goiaba. Goiaba, isso aí, rapazada. Estamos juntos, hein? Oi, outro, pai. Amanhã para nós? É nós. Treino do bom, ele usa uma vez só o pré-treino. Ô, Bê! Hã! Hã! Bê! Pré-treino do bom é que o Bê-Bê usa na comida, Bê-Bê. Mano, esse pré-treino é bom do... Ô, vem cá, Bê-Bê! Olá! Bê-Bê! Oi! Pré-treino do bom que o Bê-Bê usa. Posso ver aqui, Bê? Hã? Vem cá, Bê-Bê. Ah, querida! Querida! O Bê-Bê quer fazer coisas. O Bê quer chatora. Fala, Bê, porque eu quero chatora. Bê! Vem cá. Vem cá, irmão. Não tá nem aí, mano. O pré-treino que ele usa é dos bons mesmo, velho. É, meu filho, fala, tia. Ai, trouxa, se for nenhum. O bebê vai fazer coisas com o pauzinho dele. Hã? O que é o pré-treino é do bom do bebê, velho. Segui fundo. Ah, nem se der, pense nisso. O pré-treino do bom. Ele não obedece a ninguém, velho. Ele fica com suas brincadeiras de alta também, ó. Bê, parou! Fica quieto. Tá nem aí, mano, ó. Devagar, filho, devagar, devagar. Segura, deixa eu fazer a brincadeira aqui. Vem, senta aqui quietinho. Bate na barriga dela. Vem, senta aqui. Isso, senta. Ai, não obedece, né? Obedece quem manda aqui, né? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Vai abrir a cabeça aqui, filho. É. Ai, meu Deus, é. Bateu, bateu, bateu. Bateu, né, meu brother? Vem, cadê? Ele me ama. O que você tá fazendo aí? Vou fazer um omelete pra você, enquanto você vai pegar o carro. Você sabe como que é? São seis ovos, sendo que são seis claras, duas gemas, um saquinho de tapioca. E o queijo? O que queijinho você quer? O de chola. O que que você acabou de fazer? Virou pré-treino na garganta? Descendente bruxo mesmo, hein? Com a brisa. Vai treinar com a menina? Vai dar um pré-treino pra ela? Não? Sem pré-treino pra ela? Tá com o tronco cundinho, hein? Deixa eu ver, dá uma volta aí, ó. Consciência, né? Faz o bíceps aí, ó. Quando eu ganhar minha medalha, eu vou dar pra você. Tem isso? Sei lá, tem um primeiro pedaço de bolo, não tem? Ah, é? Tá no jet, isso aí, filha? Aí, com quem tá lá? Gabi. Cuidado, hein? A barca lavou hoje, eu falo, caraca, já sujou aqui, mano. Olha isso. Ah, vê, mané, ele suja aqui por causa do... Preciso dar uma limpada, velho. Acho que é o pretinho que os caras colocam, né? Então, acabei de chegar na academia, cheguei um pouco tarde, velho. Dez horas. Aí, isso, parece que tá treinando aqui com a vizinha, mano. Com a chance da vizinha começar a treinar, velho. Pra mim é uma satisfação enorme, né? Ver pessoas que não treinavam, começaram a treinar, mesmo que seja por causa de uma treta, né? Tá presente na academia e treinam junto com a gente aí, ó. Deixa eu ver se o professor... Bora, pai. Bora, pai. Ô, minha ex tá treinando aí? Tá. Tá com quem? Tá com a minha aí, pai. Catinha, outra? É. Fazendo quadríceps. Vamos ver o que nós estamos fazendo. Tamo junto, vai embora já? Pô. E o pré-treino, acabou? Acabou. Pô, vou te dar outro, pai. Tamo junto? É nóis. Ó o nosso adesivo aqui, pô. Tá com nóis. Recebeu o adesivo, Félos? Cola no carro. Já colou o seu, pai? Colou, tá. Vou te dar um. Tamo junto. Olha lá, olha lá. Caralho, velho. É ao vivo. Tamo junto, pai. É nóis. Chegamos na Redfit aí. Academia parceira. Academia... Pá, tu burro. Por que que cê é burro? Ah, tô felizão pra ter não batendo de um jeito, irmão. Felicidade. As duas já estão de... De deinha, ó. Olha lá. Por que vocês tão fofocando aí? Ela tá me ensinando, ela tem uma... Olha. Tô falando... E aí eu peguei... Não, juro. É uma pedra. Eu quero conectar muito bem. Juro, é muito bonito. Você não me quis, mas alguém vai me querer um dia. Chama ela pra bater a foto? Ah, é sim. Eu vou bater a foto. E aí? Ganhou um mês grátis na academia, renovou de novo? Não, Beto. Olha lá, tô no Poco. Não pode parar, não é não? Pô, e só um detalhe. Esse cara tá me zoando a minha orelha, mano. Eu vi lá os comentários. Sério, é? Por que que sua orelha é zoada? Que eu nem vi. Não, tipo, os caras começaram a chamar de orelhinha. Então vamos lá. É orelhinha, mano? É porque tava com o boné, né? Tava com o boné, tava torto aquele dia. Ah, tamo junto, pai. Ganhou, renovou as doses. É nóis, tamo junto, hein? Chegar lá no shape lá. Tamo junto. Acabou o treino já? Não sei o que, mas nada, você é bravo, hein? Ela é tipo Will 2. Vamos lá. Coach desconhecido 2 é ela. Vai treinar com ela um dia? Não. Não, quando ela estiver melhor, eu treino. Por que melhor? Porque a gente tá saindo a onda treino, tá? Caramba. Não, mas é que eu sempre vejo as coisas tudo preta, você sabe? Dá um negócio. Boixão é uma menina que vai treinar com você forte, pesado. Não tem. Bora, cadê o seu PCM? São pra onde? Vamos pra outra. Não dá, acabou? Fechou a academia? Não, a gente continuou. A gente tem a chave. Se lascou. Ninguém. Tô duro. Tem a chave, ó. Então é isso, galera. Tem uma chave, mas eu tô com dor de cabeça. Trem ali já. Nossa, tô matando a vizinha, velho. Olha lá na esteira. Os caras falaram que não vai treinar, ó. Tá pagando os pecados, velho. Rapaziada treinando aí, ó. Ó o Fabrício no celular. Só fica no celular dando ideia nas manhã, velho. E a bolsinha tá vendendo, hein, galera. Acho que zerou, mano. Se eu não me engano, zerou. Tem no site. É, ô, tô duro. Que se sempre divulgar, mano. Comprar o bagulho. O bagulho é zica, é, mano. Mandei fazer as coqueteleiras também. Essa linha reta aqui. Ó, tô na minha waiver. Já ia esquecendo do meu waiver. A linha reta não tem. Tá em produção. Logo menos é disponível no site aí. Qual o site, tô duro? Shape Inexplicável.com.br E aí, gostou da academia? Gostou do treino? Gostei. Quero mais. Quer mais? Quero mais. Aprovada? Certeza. E aí, Cindy? Conheci a menina. Nem treinou com a menina. A Gabi? Não, eu conheci ela aquele dia que ela foi lá em casa, mas... Não treinei com ela, não. Cheguei, já tava quase fechando. Fiz quatro exercícios, eu acho. Mas, ó, como eu fiquei. Quatro exercícios. Nesse estado. Rapaziada toda treinando aí, ó. E aí, pai, curtiu a academia? Já treinou aí, né? Não, é a primeira vez. Entrei na outra, é a de fit. Não, isso é verdade. É porque ele tava doente, né? Ô, Turug, eu preciso te falar uma coisa. Quer falar o quê? Próximo vídeo. Ixi Maria, que isso mesmo? Tá brisado? Do nada. Eu? Quer falar o quê? Você já saiu no meu vídeo, pô. Ah, eu saí, mano. Perdi a minha namorada por causa de você. Por causa de mim? É, por causa de você. Eu? Eu acho que eu lembro dela lá do... Do lounge. Do lounge lá, filho. Você veio como aqui? Parou na estação? A pé, busão? Você mora aqui perto, pai? Eu vi a pé lá do Tucuruvi. Até aqui, só pra te encontrar, pra vir te cobrar. Puxa, a pé, tá cheio? Nossa, pai. Tô fudido, pai. Bora com a gente, então. A gente vai comer, bora pra casa? Vamos. Bora. Partiu. Finalizar o vídeo também, né? Quer agradecer alguma coisa, Cinti? Você tava desaparecido do canal, tava voltando aos poucos. Quero agradecer. Ai, quero. Acabei de lembrar. Quero agradecer que ontem eu fiz 100 mil seguidores. Nossa. Não, aqui no Insta, canal? No Insta. É... No canal ainda essa semana. Amanhã eu vou gravar o meu primeiro vídeo que eu tô enrolando, né? Ainda? Ainda. Mas amanhã certeza absoluta é que essa semana foi muito corrido por causa do projeto, o clipe e tudo mais. Mas semana que vem vai ter o primeiro... Não, amanhã eu vou gravar o primeiro vídeo. agradecer aos 100 mil seguidores. Nossa. Agradecer a eles e a você. Nossa. Que me ajudou muito com isso. Só o começo, né? É só o começo. Vai vir muita coisa por esse ano por aí. Merece um abraço? Ai, merece. Obrigada. Obrigada de verdade. Eu que agradeço você por estar presente na nossa vida aí, ter esquecido o ex. E ser uma motivação para mulherada aí. Isso aí, gente. Agora, ó, foco na academia, trabalho, todos os seus objetivos de 2020 é tudo nosso. Agora você vai ter que me ajudar, porque a menina acabou de chegar... É, como que faz pra esquecer o ex? O Toro... O Toro... O Toro é o nome, pai. O Toro me fez perder o meu namorado, mano, agora fudeu. Tô, mano, solteira, sem contatinhos. Não, mas isso não é o mais importante, não, ó. Trabalho, primeiro. Academia. Quer dizer, quem gosta, né? Vocês gostam de treinar? Então, ó, academia... Tá novas tatuas, hein, senhora? Ah, a shape tá bonita. Ah, gente... Não, depois eu comento, mas eu... Que linda agora que eu vi. Você tem silicone, que é isso? Sim. Por isso que eu parei de treinar, coloquei silicone. Qual é a banda? É, em outubro. Tá novas tatuas, hein, senhora? O que é isso?